Música Arte Marciais no Rituais concorda cumprir decisão governo no la UZTAN atributo. Grupo Arte Marciais no Rituais, Hanesan, PSAT, Corka, IKS, no CETICETI, concorda ato la UZTAN atributo Grupo Nian, Liu Liu e a Fatim Público. Assunto ne declara que si representante Grupo Arte Marcial CIRA, Liu Husi Conferência e Prensa, a fuenhala o encontro do Chefe Estado-Maior General, Tenente-General, Falu Ratalaik e a Quartel Zeral Penitelli Caicoli Quarta Semana. Responsável do Grupo Arte Marcial Hanesan, PSAT, Corka, IKS, no CETICETI Nemos, promete ato garante a estabilidade e a railaran baseado no despacho do governo Nebefossayona. Nune, líder Arte Marciais ou Rituais Nemos, apela a membro Grupo Arte Marciais no Arte Rituais CIRA, ato la belle tour e a estrada nini, rode prevene mosto conflito. For ordem, laus apelo, for ordem ba membro CIRA para la belle hatais atributo e a território larantoma. emblema, atributo, caos nebemaca, em nome de organização PSAT, tem que halopara, tem que parar, para la belle hatais atributo e a provocação ruma. Terceiro, o submembro CIRA, nebemaca envolve-se a crime, tem que cooperar com a polícia, belle vai entregar-a e a PNTL, ou se carictal vai-se de PSAT-NIA e a Timor-Lotus, estrutura PSAT-NIA, que se ilori imi, vai apresenta-ia a polícia. La liga preocupa, o todo o serviço tuir lei, la liga tau que diang-o, PNTL, orsida, vacu, ansene, lae, agua segura, cem por cento. Membro Hitu-Hitu Nia, tem ser calma, tawan, la belle provoca situação, turakmatek, tamba, agora né lei saionna,uffleirtis na comando geral polícia, como seらiti Nian, fourmensajang ona, de angata care, ba membro, usatem mersais, carituais, favor botida lab Case, sure a娘ok活a, sure a娘afara, sirena farra, carreima rumma, atoura-ла. Nomos de vida labile, turto-doze horas, tamo limitassi انet, tu chính Edward. Ne billabe 이런 tua estrada, itine importante też tam stakes, tamo lei sajana, Senhor presidente, a transferência da estrutura da Luz. Nós somos membros da Luz. Os membros da Luz devem ter que fazer isso. Por isso agora, temos que criar a estabilidade no paz. Não temos que estar precisando. Obrigado. Obrigado. E a terça semana, o governo de Rússia e o Ministério da Defesa no Ministério Interior, a Saiona do Espaço Conjunto Ida, atuar a operação no patrulhamento conjunta e a território nacional, onde garante a estabilidade Rai Laran. Laura Xavier, Jovial da Costa, GMN.